Queridos amigos e amigas, estamos de volta em mais um estudo da obra Nos Domínios da Mediunidade. A obra Nos Domínios da Mediunidade é uma parceria entre o médium Chico Xavier e o Espírito André Luiz. No dia de hoje, iremos examinar mais um capítulo desta obra, que estamos examinando e vimos examinando ao longo de cada capítulo, como é sabido para aqueles que nos acompanham nesse estudo no canal Raciocínios Espíritas, temos nos debruçado a explorar, a examinar, a estudar e a compreender capítulo por capítulo desta obra em particular e de toda a obra de André Luiz, de um modo geral. No dia de hoje, iremos examinar o capítulo oitavo desta obra momentosa Nos Domínios da Mediunidade. O capítulo oitavo é intitulado Psicofonia Sonambúlica. Psicofonia Sonambúlica é o nome, é o título desse capítulo e como o nome, o título já dá para entender, estamos diante de uma faculdade mediúnica das mais interessantes. Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns e na obra da codificação, examina o processo de fala indireta, a chamada psicofonia, também denominada de uma maneira mais popular como incorporação. A expressão incorporação não é uma expressão literalmente exata, correta, porque o espírito não incorpora no médium, no sentido de tomar conta do corpo, porque aquele corpo já tem o espírito encarnado e aquele espírito só sai daquele corpo no momento da morte, no episódio da morte, ele pode até se desprender parcialmente, seja na emancipação da alma, seja no fenômeno mediúnico, em que o espírito também, o encarnado se desprende um pouco da matéria. Mas deixar de habitar, entre aspas, aquele corpo, só acontece no momento, na ocorrência da morte, onde o espírito realmente se libera totalmente da carne. Então não há, propriamente falando, uma incorporação no fenômeno mediúnico, no entanto, é possível usar essa expressão, mediunidade de incorporação, fenômeno de incorporação, desde que a gente entenda, desde que a gente compreenda o sentido desse fenômeno, e que a expressão, o sentido da expressão, não designa uma incorporação ipsilíteris. Em O Livro dos Médiuns, como eu estava dizendo, em O Livro dos Espíritos, mas sobretudo no Livro dos Médiuns e na obra da codificação, o médium psicofônico aparece com o nome de médium falante, expressão utilizada por Allan Kardec, a médium unidade falante. Da mesma forma que na psicografia, Kardec diz que há uma psicografia mecânica, automática, uma psicofonia semi-mecânica, em que o médium não perde a consciência, acompanha o fenômeno, mas a mão se move, como diz Kardec nas suas palavras, a sua revelia, e o psicógrafo intuitivo, que é aquele que recebe a ideia e transforma com palavras. Da mesma forma, podemos dizer que o chamado médium falante, ou o médium de psicofonia, nós temos a psicofonia consciente, aquela na qual o indivíduo não perde totalmente a consciência, não entra em transe profundo, ele está ali, ele recebe a intuição e fala, ele ouve, entre aspas, o pensamento do espírito e transforma em palavras, com as suas palavras, é a médium unidade chamada intuitiva. Muitas vezes até o palestrante, o expositor, pode ter algum grau, algum rudimento, algum traço dessa médium unidade intuitiva, não necessariamente um transe propriamente, mas essa intuição, Ivone Pereira dizia isso quando fazia as palestras dela, mais ainda, quando a gente lê e ouve os relatos de Divaldo Franco, algumas palestras dele, foi nessa médium unidade intuitiva e até mais do que isso, porque Divaldo disse que às vezes via cenas, entrava em transe e via cenas, etc. Tem a médium unidade semi-consciente, que é a médium unidade em que o médium entra em transe, o espírito fala por ele e ele acompanha ali, ele está ali acompanhando, ele está ali de alguma forma interferindo, ele está ali de alguma forma acompanhando. Essa médium unidade que a gente está chamando de semi-consciente, diferente da intuitiva, que é aquele indivíduo, não necessariamente que trabalha em média única, é o doutrinador que é intuitivo, é o palestrante que é intuitivo. André Luiz, no livro, chama essa médium unidade que a gente está chamando de semi-consciente como a psicofonia consciente, ou seja, o médium entra em transe, o espírito está falando por sua boca, ele está ali acompanhando, mas ele está ali também controlando, ele está ali também se relacionando com a entidade, ele está ali retendo, permitindo, barrando a sua entidade, que é o tipo de psicofonia mais comum, é essa que André Luiz chama de consciente, e que, se a gente for comparar com a intuitiva dos palestrantes, dos doutrinadores, é semi-consciente. E a psicofonia chamada inconsciente, inconsciente entre aspas, também conhecida como sonambúlica. Allan Kardec, quando examinou o sonambulismo, vai dizer que o sonambulismo é uma experiência de emancipação da alma, um tipo de emancipação da alma mais profunda. Do ponto de vista da neurologia, o sonambulismo é um transtorno do sono, e a neurologia e a ciência não compreendem mais do que isso. O próprio Kardec, numa espécie de visão profética, chegou a escrever no livro dos espíritos que o sonambulismo é uma luz projetada na ciência psicológica do futuro, porque ele demonstra de maneira patente a independência da alma em relação ao corpo. Por quê? Porque Kardec examinou casos de sonambulismo, em que o sonâmbulo está ali, com o corpo, ali dormindo, o sonâmbulo falando e estando em outro lugar, e descrevendo o lugar onde ele estava, dando para confirmar aquela descrição, indo para aquele local. Então ele vai dizer que o sonambulismo é uma luz projetada na ciência psicológica do futuro, porque demonstra de maneira patente a independência da alma em relação ao corpo. Mas até agora, as ciências convencionais têm considerado o sonambulismo como uma espécie de transtorno do sono e nada mais. Kardec vai dizer que o sonambulismo é uma faculdade anímica. Note bem, ser sonâmbulo é uma capacidade da alma. Por quê? Porque se o sonambulismo é uma capacidade de saída do corpo, é, portanto, um potencial de emancipação da alma, emancipação da alma é uma capacidade anímica. Eu, para sair do corpo, não preciso de espírito nenhum, eu não preciso ser médium, eu não sou médium para sair do corpo. A minha alma é que sai do corpo. Então é uma capacidade anímica. Só que, quando o sujeito sai do corpo, entra em contato com outros espíritos, recebe informação desses espíritos, e transmite por meio do corpo, aí ele já é um médium. Então, sonambulismo em si é uma saída da alma. Mas quando o sonâmbulo sai com sua alma do corpo, entra em contato com outros espíritos, recebe conteúdos espirituais e transmite para o mundo material por meio do seu corpo, aí nós já estamos diante de uma faculdade sonambúlica. O que caracteriza a faculdade sonambúlica? Uma inconsciência maior ou uma menor consciência. No sonambulismo, estou falando agora do sonambulismo mesmo, não da mediunidade sonambúlica. No sonambulismo, o sonâmbulo não se lembra do que ocorreu. O sonâmbulo pode dormir agora, acordar, dormir agora, e aí no sonambulismo ele levanta da cama, ele vai no banheiro, ele abre a geladeira, ele volta, e no dia seguinte ele não lembra nada. Na faculdade sonambúlica também. Por quê? Porque no sonambulismo há um desprendimento da alma em relação ao corpo muito mais acentuado, a ponto do indivíduo, quando volta à matéria, não lembra, porque não registra, o cérebro não consegue conservar aquelas lembranças, não consegue manter aquelas ocorrências, coisas, porque o desprendimento foi maior, o desprendimento em relação ao corpo foi muito maior, então o espírito viveu coisas no mundo material, e quando volta, o cérebro não registra, o cérebro não arquiva, o cérebro não guarda aquelas memórias. Então, esse é o sonambulismo. Na faculdade mediúnica sonambúlica, o mecanismo é o mesmo. Como há uma liberação da alma em relação ao corpo, por meio do qual ele trava contato com outros espíritos, e os espíritos se comunicam por meio dele, muitas vezes pelo grau de emancipação da alma, portanto, se você quiser usar uma expressão mais psicológica, neurológica, pela intensidade do transe, pela inconsciência do transe, ele não se recorda ao despertar. Ele não tem recordação ao despertar. Então, isso é super interessante, a gente examinar essa ocorrência. O que significa dizer, já estou adiantando uma coisa aqui importante, que é o seguinte, no fundo, a faculdade sonambúlica não é inconsciente. Durante o fenômeno, o médium, o espírito do médium está ali. Ele participa da ocorrência. Ele consegue acompanhar. Ele não está inconsciente. O espírito está usando, digamos, o perispírito dele, e por meio do qual entra em contato com o mundo material, utilizando-se também do seu corpo. E ele está ali acompanhando. Porque passa por ele. Então ele está ali. Ele acompanha o fenômeno, só que ele acompanha o fenômeno fora da matéria, diferente da psicofonia chamada consciente, que o espírito está ali acompanhando na matéria. Porque ele não teve um transe profundo a ponto de adormecer no corpo físico, de perder a consciência do corpo físico. Ele está ali, no corpo físico, acompanhando, recebendo as intuições. O espírito está falando por sua boca, ele está falando, e ele está acompanhando. Às vezes ele pode trocar uma palavra, o espírito quer falar um palavrão, se é um espírito grosseiro, primário, quer falar um palavrão, ele troca, ele substitui por uma palavra menos grosseira. Ele está ali. No caso do médium inconsciente, como o transe dele é mais profundo, como o transe dele é de uma natureza mais profunda, ele perde a consciência da matéria, mas por quê? Não é uma médium, na rigor, não é um médium inconsciente. Porque ele perde a consciência na matéria. Mas ele está desdobrado fora do corpo, ele está em viagem astral, em emancipação da alma, acompanhando. Ele está acompanhando em espírito. Aí que está. Por isso que não é. Só que, quando a alma do médium volta ao corpo, muitas vezes ele não lembra. Por causa do transe profundo. Por causa da liberação em relação à matéria. Então, muitas vezes ele não lembra. Ou lembra vestígios, lembra uma coisa ou outra, mas ele não guarda, muitas vezes ele não guarda essa ocorrência. Bom, dito isso, é importante essa introdução para se ter uma ideia da faculdade mediúnica sonambúlica. É uma faculdade mediúnica que tem muita fantasia de um lado e verdades do outro. Por exemplo, é verdade que a faculdade sonambúlica proporciona uma independência maior do espírito em relação... Porque, por exemplo, o médium, o consciente, ele está ali, ele pode alterar mais fácil, ele pode distorcer mais fácil, ele pode contaminar mais fácil a comunicação do espírito por meio dele. O que é o médium sonambúlico. Que o espírito está praticamente como se estivesse encarnado, como se estivesse usando o corpo dele diretamente. Então, claro, há uma independência maior da entidade comunicante por meio do médium. Portanto, há uma maior possibilidade de autenticidade, uma maior possibilidade de o médium interferir menos. Mas é uma fantasia achar que o médium sonambúlico é sempre melhor, é sempre mais. Não. Porque, veja, se o médium sonambúlico é alguém com esse potencial mediúnico, mas é alguém moralmente desequilibrado, moralmente atormentado, ele vai permitir que os espíritos que por ele se comunicam tragam em verdades e, ao mesmo tempo, ele vai contaminar as comunicações mediúnicas com as suas paixões de uma forma inconsciente. por quê? Porque as reservas do médium, os recursos que o médium tem, as suas conquistas morais, espirituais, as suas tendências vão se manifestar no fenômeno do transe. ou seja, o médium consciente, ele tem um controle maior. Isso é bom, isso é bom, e isso é ruim também. Porque ao ter um controle maior, ele pode também atrapalhar a comunicação. O médium inconsciente, ao chamar do sonambúlico, ele tem um controle bem menor. Isso é bom, e é ruim também. Por quê? Porque se ele não for alguém moralmente evangelizado, como ele não tem o controle que o médium consciente tem, a psicofonia consciente, o médium pode não ser o médium moralmente equilibrado, mas se ele está ali no transe, ele consegue filtrar, peneirar, não, eu não vou falar isso, fala outra coisa. O médium consciente, não. São as suas conquistas. São os seus valores. Se ele tem valores perturbados, o espírito encontrará campo nele, o que vai facilitar o espírito ser agressivo além do normal, numa médium única, o espírito poder exceder, querendo agredir, querendo bater, querendo destruir tudo, e o médium ter menos controle, e o espírito, inclusive, encontrar campo no médium por conta dos seus valores, para desorganizar a reunião médium única, porque, da mesma forma que há um potencial maior para que bons espíritos e bem feitores possam transmitir uma comunicação autêntica médium única, é também, tudo na médium unidade, uma faca de dois gumes. Tem vantagens e desvantagens. Nada é de mão beijada, de graça. Sempre tem um preço a pagar. Da mesma forma que tem a possibilidade de os benfeitores se comunicarem por ele com autenticidade, com fidelidade, da mesma forma, há um maior risco de obsessão e até mesmo de subjulgação. Se é uma faculdade médium única, em que o espírito tem muito maior controle sobre o médium, numa obsessão, o obsessor vai ter muito mais controle sobre o obsidiado. Já que, o fenômeno da obsessão é um fenômeno mediúnico. É um relacionamento mediúnico. É uma patologia de ordem mediúnica. Vai encontrar no médium psicofônico sonambúlico maior facilidade de dominá-lo e de quase que viver como encarnado o obsessor, que são os fenômenos de subjulgação. Então, o que significa dizer que o médium da psicofonia sonambúlica, ele precisa ainda mais da disciplina que Emmanuel se referia a Chico Xavier. Disciplina, disciplina, disciplina. Ele precisa ainda mais de controle das emoções, de hábitos saudáveis, de vida moralmente evangelizada, de vida moralmente equilibrada para poder se conduzir bem. Porque, como diz o projeto Manuel Filamedi Miranda, a psicofonia sonambúlica é uma espécie de carro sem freio descendo ladeira abaixo. Então, precisa de muito cuidado. Precisa de muita prudência. Embora seja uma faculdade médium única super desejada. Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco e os grandes médiuns eram de psicofonia sonambúlica. Então, essa é a primeira lição que eu queria deixar aqui. Mas vamos lá agora atacar, atacar no bom sentido, atacar o capítulo 8, Psicofonia Sonambúlica. A gente vê nesse capítulo a descrição de André Luiz da média única que a gente está acompanhando. Lembram do capítulo passado, Socorro Espiritual, que a gente teve já auxílio, doutrinação por parte do Raul Silva em relação a esses espíritos que estão sendo recebidos nessa média única que André Luiz está aqui acompanhando. No capítulo Psicofonia Sonambúlica, nós temos aqui a descrição de um espírito bastante grosseiro, bastante ligado à matéria, bastante perturbado pelos seus conflitos. André Luiz descreve essa entidade aqui com uma aparência de fidalgo antigo repentinamente arrancado ao subsolo, os fluidos que revestiam ele em verdadeira massa escura e viscosa, cobrindo sua roupagem e expelindo emanações nauseabundas, ou seja, irradiações de odores fétidos. e irradiações de causar náuseas, nauseabundas é isso, de causar náuseas, de produzir náuseas. Então, e André Luiz até diz assim que ali na média única tinha muitos espíritos ali necessitados de socorro, chorando, querendo ajuda. Olha só, na média única tem esse tipo de espírito, precisando de socorro, querendo ajuda. Às vezes um espírito que morreu numa morte violenta, que desencarnou numa morte violenta, um acidente de carro, um incêndio, etc. E que tá pedindo ajuda achando que ainda tá lá naquela condição, ou querendo pedir ajuda pra tentar entender porque não sabe que tá desencarnado. Esse é um tipo de espírito. Só que esse espírito que a gente vai examinar nesse capítulo é uma outra categoria. É uma outra categoria de entidade espiritual. Aqui estamos diante de um outro tipo de entidade espiritual aqui examinada. e a gente vai ver aqui André Luiz dizendo assim, naquele rosto patibular parecendo emergir de um lençol de lama aliavam-se frieza, malignidade, astúcia e endurecimento. e aí ele chega profundamente perturbado, proferindo palavras grosseiras, verbalizando as expressões mais chulas, querendo agredir, sem saber por que ele estava ali. O espírito em perturbação, muitas vezes ele está num recinto mediúnico sem saber por que ele esteve ali. Porque ele foi levado pelos benfeitores espirituais às vezes sem saber, às vezes contra a vontade dele. tanto é que quando o espírito chega na média única gritando, querendo agredir o doutrinador, muitas vezes dizendo que veio ali porque quis, ou que está ali que pode fazer o que quiser, e aí o doutrinador diz assim, então experimente sair agora e ir embora agora pra ver se você quer. Não, meu amigo, você foi trazido pelos benfeitores espirituais que estão acima de nós. eles nos amam, mas eles, se quiserem, eles têm uma força sobre nós que nós não temos como resistir à influência deles. Os benfeitores da vida maior. Você veio aqui por amor deles, mas está contido, está limitado. O espírito às vezes se irrita com isso, né? E recalcitra. Então, nós vemos aqui a André Luiz descrevendo essa condição psicológica dessa entidade, essa situação, e aí ele começa a falar sobre ele está cego, o espírito está cego, perguntando quem foi que me devorou os olhos, me pagarão caro, eu vou matar, eu vou torturar, eu vou trucidar quem fez esse, quem foi que fez esse, quem foi que me cegou aqui. E aí começa a falar sobre a Revolução Francesa, que a Revolução Francesa teve reflexo no Brasil, mas que ele não vai permitir isso, que ele não vai permitir que aquela Revolução Francesa que matou os reis, que chegue aqui no Brasil, os reflexos dela, para libertar os escravos, e aí a gente começa a entender o depoimento dele. E aí ele começa a relatar o depoimento dele que tinha a ver com a escravidão, que tinha a ver com isso. E aí ele fala sobre cativos, que cativos são cativos e senhores são senhores, e isso nunca vai mudar, que tudo se resolve com chicote no lombo, que todos vão sentir o peso do braço dele, que vai matar sem piedade, que vai colocar as pessoas no tronco. E aí Aulus, o benfeitor espiritual da obra e da equipe do André Luiz, esclarece dizendo que era, que foi um fazendeiro desumano do século XVIII, e que chegando ao plano espiritual continua estagnado na concha do próprio egoísmo, que ele nada percebe, senão os quadros interiores criados por si mesmo. Ainda preso à antiga fazenda rural, onde mergulhou o seu pensamento ali, e se tornou no mundo espiritual uma espécie de vampiro inconsciente de almas reencarnadas, especialmente almas que foram queridas dele na época do Brasil colonial. Olha quanto tempo passou e ele preso. E aí Aulus ainda diz assim, com todo respeito à fraternidade, o nosso irmão é um impiedoso algóis. Um impiedoso algóis de escravos, que tinha uma propriedade grande, uma condição financeira poderosa, uma larga legião de servidores que sofreram à sua tirania e à sua perversidade. E a gente está diante de um espírito bastante rebelde, bastante endurecido e obstinado no mal, um tipo de espírito mais difícil de ser tratado em média única. Aulus ainda diz sobre alguns detalhes da vida dele, que ele realmente era impiedoso, que ele levava até a morte, às vezes, no açoite, os escravos, alguns que tentavam sair, ele queimava os olhos, olha só, os escravos que tentavam fugir e que ele capturava, ele queimava os olhos e alguns depois ele matava, outros não, deixava ali para uma espécie de punição para que outros escravos vissem a punição que ele recebeu, queimava-lhe os olhos e alguns ele atirava aos cães numa morte violenta, então ele instalou um terror nesse sistema e olha só, ele queimou os olhos de tantos escravos, olha a consciência de culpa, chegou no mundo espiritual cego, sem ver a consciência de culpa naquilo que ele fez às outras pessoas, a tantos seres humanos, então, a sua impiedade ali estava agora e aí André Luiz fala sobre sobre a fama e riqueza que ele conseguiu em cima da escravidão, só que veio a jornada inevitável do túmulo e ao despertar após a morte ele só encontrou padecimentos, só encontrou perturbações sem fins, perseguido para lá e para cá pelas suas vítimas que não deixavam em paz. Arluz ainda diz alguns desculparam as suas ofensas, evoluíram, cresceram, perdoaram a sua perversidade e se tornaram almas grandiosas em crescimento, mas muitas daquelas suas vítimas da escravidão investiram contra ele numa sanha e numa perseguição cruel que ele não conseguia se libertar. Se via numa espécie de cárcere das trevas, prisioneiro de escravos, ou seja, prisioneiro de ex-escravos na terra, que no mundo espiritual ainda se acreditava escravos, mas que agora estavam se vingando dele. Vive entre desespero e remorso, mas ainda assim estava endurecido. Endurecido, endurecido e rebelde, achando que estava certo mesmo e que ia se vingar, ia conseguir pegar esses escravos e colocar novamente sob o seu domínio, a sua opressão. Olha só que espírito endurecido que não não se renovou, mesmo mesmo nessa situação tão dantesca, tão difícil, tão penosa. E aí André Luiz fala que essa entidade foi sendo aproximada para incorporar-se, ou seja, para se manifestar na média única por meio da médium Celina, a dona Celina. A dona Celina é médium de psicofonia sonambúlica, de psicofonia inconsciente. olha só. E aí é interessante porque André Luiz e Hilário ficam assim, vem cá, logo a dona Celina, a dona Celina é uma médium tão dedicada ao bem, tão doce, tão suave, tão devotada ao bem, olha a imagem que André Luiz coloca, logo o melhor instrumento da casa, logo o melhor instrumento da casa, não seria o mesmo que entregar uma harpa delicada para as patas de uma fera, olha só a dúvida, uma dúvida pertinente. Olha, a explicação de Aulos aqui, eu vou ler na íntegra, eu vou ler na íntegra porque vale a pena ler na íntegra. Eu acho que esse é um dos pontos altos do capítulo. Olha o que Aulos fala, acalmem-se, o amigo dementado penetrou o templo com a supervisão e o consentimento dos mentores da casa. Quanto aos fluidos de natureza deletéria, não precisamos temê-los, recuam instintivamente ante a luz espiritual que os fustiga ou desintegra. É por isso que cada médium possui ambiente próprio e cada assembleia se caracteriza por uma corrente magnética particular de preservação e defesa. Nuvens infecciosas da Terra são diariamente extintas ou combatidas pelas irradiações solares e formações fluídicas inquietantes a todo momento são aniquiladas ou varridas do planeta pelas energias superiores do espírito. Olha o que ele está falando, que as energias deletérias que estão aqui, os espíritos estão o tempo todo limpando. estão o tempo todo renovando e a luz espiritual do bem é que vai diluindo as trevas e não o contrário. Então não é necessário temer energia densa, energia deletéria. O tempo todo o planeta varre por meio dos benfeitores espirituais maiores dessas energias densas. Os raios luminosos da mente orientada para o bem incidem sobre as construções do mal. a afeição de descargas elétricas e compreendendo-se que mais ajuda aquele que mais pode nossa irmã Celina é a companheira ideal para o auxílio desta hora. Olha só. E ele diz observemos agora o fenômeno. Parêntese. É interessante aqui colocar. Celina não foi escolhida não foi escolhida para dar o transe a esse espírito porque ela é médium sonambúlica, tá? Não é porque ela é psicofonia ela tem psicofonia sonambúlica que ela foi escolhida não foi por isso foi justamente porque ela era a médium mais moralizada a médium mais dedicada então escolheu ela porque ela tem condição mais de amparar aquela entidade grosseira e aqui vale uma uma consideração no grupo espírita da prece que Chico Xavier trabalhava Arnaldo Rocha que conviveu com ele é a maior autoridade para falar sobre isso porque foi o dirigente da seção médium durante todos os anos que Chico trabalhou em seção médium Arnaldo Rocha disse que as entidades mais grosseiras grosseiras aqueles espíritos mais atormentados se comunicavam por meio de Chico Xavier porque era o médium mais capaz era o médium que tinha mais condição só que depois dessas entidades às vezes algumas deformadas em animais no fenômeno da licantropia e algo semelhante depois disso no final da seção vinha Emmanuel pelo mesmo Chico Xavier e dava uma mensagem de luz então isso é uma advertência porque tem muito médium que acha que o médium bom é aquele que não recebe espírito inferior que recebe só benfeitores espirituais quando eu vejo esses médiums que só recebem benfeitores espirituais eu fico com certa desconfiança às vezes fico pensando se não é a autossugestão deles desejo deles de ser amparado pelos benfeitores espirituais desejo de ser amparado pelos mentores através de comunicações mediúnicas ou desejo que os mentores se comuniquem por meio deles então isso é uma coisa muito séria porque o médium e a faculdade mediúnica está aqui para ajudar e não para receber mensagem de benfeitor e não para receber mensagem de mentor desculpe a franqueza mas é aí a mensagem do benfeitor é um acréscimo de misericórdia para nós claro a gente pode receber mas será que tem utilidade para a nossa evolução a gente sempre ficar recebendo mensagem de benfeitores sem fazer nada sem ajudar o próximo mensagem de benfeitores que a gente já tem já temos mensagem de benfeitores é só abrir o evangelho segundo o espiritismo ter mensagens maravilhosas lá para a nossa vida para todos os desafios do cotidiano reflitamos sobre isso reflitamos então aqui André Luiz André Luiz vai esclarecer a médium se desvencilhou do corpo físico como alguém que se entregava a um sono profundo e conduziu consigo a aura brilhante de que se coroava ou seja saiu do corpo como se fosse um sono profundo mas levando consigo a aura brilhante da sua moral elevada e aí a gente vê o transe mediúnico ocorrendo de uma maneira muito tranquila muito fluida o espírito revoltado angustiado querendo exorbitar ali na mediúnica aí ocorre o choque anímico sobre o qual a gente já comentou já estudou sobre esse choque anímico o espírito ali já libera daquelas vibrações mais pesadas mas ele grita ele tenta se exaltar só que havia um controle da entidade espiritual por parte do médium médium dizendo havia um limite que a entidade espiritual podia ir limite esse oferecido pelo médium de maneira automática olha só de maneira quase que como se fosse um reflexo condicionado condicionado de Pavlov e é interessante porque fora do corpo olha por isso que não é uma mediunidade inconsciente fora do corpo a médium recebe o espírito o espírito vem para se comunicar por ela e ela fora do corpo recebe o espírito num abraço olha só a nobre senhora fitou o desesperado visitante com manifesta simpatia abriu-lhe os braços auxiliando-o a se senhorear do corpo físico do corpo físico dela qual se fora atraído olha outra informação preciosa qual se fora atraído por um vigoroso imã o sofredor arrojou-se sobre a organização física da médium colando-se a ela instintivamente o médium é como se fosse um imã e o espírito é como se fosse uma limalha de ferro que é atraído o médium tem uma antena que atrai a entidade espiritual claro que tudo isso era permitido pelos benfeitores ali que levaram a entidade e assim por diante é como se o médium tivesse uma espécie de campo um campo que radia essa ideia do campo vai ser estudada por André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade a gente vai que inclusive ele fala sobre a teoria do campo na física então colando-se a ela instintivamente auxiliado pelo guardião que o trazia sentou-se com dificuldade afigurando-se intensivamente ligado ao cérebro médium único havia uma ligação ali e aí André Luiz fala dos fios brilhantes que envolvia a médium envolvia o desencarnado que se comunicava os benfeitores ali auxiliando o espírito André Luiz diz que o espírito parecia um peixe em uma furiosa em uma furiosa reação dentro de um recipiente pequeno limitado o peixe que fica agitado tentava gritar impropérios mas não conseguia e é interessante que André Luiz ele gritava impropérios grosseiros e o médium verbalizava aqueles impropérios mas André Luiz dizia assim mas os impropérios que o médium verbalizava eram bem menos grosseiros e bem menos agressivos do que aquilo que a gente ouvia no além aquilo que o espírito verbalizava no além era muito pior o médium estava ali filtrando peneirando positivamente não é um fenômeno de interferência na mensagem de maneira negativa não então tentava gritar inutilmente e olha a informação preciosa a médium era um instrumento passivo no exterior entretanto nas profundezas do ser mostrava as qualidades morais positivas que lhe eram conquista inalienável impedindo aquele irmão de qualquer manifestação menos digna ou seja no campo mediúnico dos encarnados a médium era passiva era passiva ela não tinha ela não exercia o controle da entidade mas o controle estava sendo exercido de maneira automática pelos valores que ela tinha e os valores que ela tinha já estabeleciam um limite à entidade essa é uma psicofonia muito bacana essa é uma psicofonia muito interessante e aqui há uma informação valiosa que eu quero passar para vocês eu disse no início que a psicofonia sonambulica faz com que o médium não fique inconsciente durante o transe na verdade ele fique inconsciente do ponto de vista do encarnado ele não tem consciência ele perde a consciência mesmo ao encarnado mas a rigor ele não é inconsciente porque ele participa do fenômeno fora do corpo mas o que eu falei no início que quando o médium volta ao corpo ele não lembra de nada né não lembra de nada isso é o geral isso é genericamente falando o que acontece nos transes sonambulicos mas aqui eu vou dar eu vou acrescentar aqui uma coisa o médium sonambulico o médium de psicofonia sonambulica e mesmo o psicógrafo mecânico que perde a consciência com o tempo com o exercício mediúnico com o tempo mas sobretudo com a sua evangelização moral ele pode ao voltar ao corpo conservar a lembrança sabe por que eu digo isso? primeiro porque Edivaldo e Chico disseram isso que ao longo da sua trajetória com o tempo eles não falaram que ficaram que se moralizaram evangelizaram porque são humildes são modestos é o que estou falando isso né que com o tempo eles só disseram que com o tempo eles começaram ao voltar ao corpo conservar a lembrança a gente sabe a gente sabe que eles conservaram a lembrança por conta desses valores morais essa condição moral de ao voltar conservar alguma coisa e lembrar sabe por que isso? porque aqui nesse capítulo tem essa informação no final do capítulo eu já estou até alterando aqui a ordem do que eu queria dizer no final do capítulo André Luiz ou Hilário pergunta ao bem feitor quando ela volta ao corpo ela vai lembrar? e aí Aulus responde assim ela poderia lembrar olha só ela teria a condição de conservar mas ela prefere não lembrar quando volta a matéria ela escolhe ela em espírito escolhe antes de voltar ao corpo não lembrar dessas ocorrências só que aí é o médium psicofônico sonambúlico evangelizado evangelizado olha quanta informação interessante nesse capítulo aqui cada parágrafo tem uma informação doutrinária riquíssima tanto que confirma o livro dos médiums como desdobra e agrega aos conceitos espíritas que foram lançados na codificação olha o que André Luiz diz e ele usa os dois termos que eu usei inicialmente a mediunidade falante em Celina era diversa da de Eugênia Eugênia e ela se haviam desligado da veste carnal durante o trabalho lá em frente o benfeitor Aulus diz assim Celina é sonâmbula perfeita A psicofonia no seu caso se processa sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico à mente do hóspede que o ocupa olha só sem necessidade de ligação da corrente nervosa do cérebro mediúnico cérebro do perespírito do médium em relação à mente do hóspede que o ocupa age diretamente em relação a alguns elementos ali claro utilizando o perespírito do médium mas diretamente no cérebro físico do médium a espontaneidade dela é tamanha na sessão ou seja na doação dos seus recursos às entidades necessitadas de socorro e carinho que não tem qualquer dificuldade para se desligar de maneira automática do campo sensório perdendo provisoriamente o contato com os centros motores da vida cerebral sua posição mediúnica é de extrema passividade por isso mesmo revela-se o comunicante mais seguro de si o comunicante é mais seguro de si tem mais autonomia na exteriorização da própria personalidade isso porém não indica que nossa irmã deva estar ausente ou irresponsável tá vendo não é uma mediunidade absolutamente inconsciente é inconsciente no corpo físico mas fora do corpo ela tá consciente junto do corpo que lhe pertence age na condição de mãe generosa auxiliando o sofredor que por ela se exprime qual se for frágil protegido da sua bondade atraiu a si exercendo um sacrifício voluntário que lhe é doce ao coração fraterno e José Maria desvairado José Maria é a entidade sofredora tá a entidade rebelde desvairado e desditoso imensamente inferior a ela não lhe pôde resistir permanece assim agressivo tanto quanto é mas se vê controlado em suas menores expressões porque a mente superior subordina as que se lhe situam a retaguarda nos domínios do espírito é por essa razão que o hóspede experimenta com rigor o domínio afetuoso da missionária que lhe dispensa amparo assistencial impelido a obedecer-lhe recebe-lhe as energias mentais constringentes que o obrigam a sustentar-se em respeitosa atitude não obstante revoltado como se encontra olha só a força do amor a força do amor que envolve a entidade e aí a gente tem a dúvida que eu já tirei da consciência de Celina que eu já esclareci aqui as últimas considerações de André Luiz ele diz assim ou melhor dizendo Aulos que diz o sonambulismo puro quando em mãos desavisadas pode produzir belos fenômenos mas é menos útil na construção espiritual do bem a psicofonia inconsciente naqueles que não possuem méritos morais suficientes a própria defesa pode levar à possessão sempre nociva e que por isso apenas se evidencia integral nos obsessos que se renderam às forças vampirizantes ou seja processos obsessivos sérios aqui que o médium inconsciente a psicofonia consciente pode produzir no médium invigilante no médium que não tenha méritos morais próprios e e é interessante e é interessante porque Hilário Aulos confirma que se Celina não fosse essa trabalhadora dedicada o espírito ia dar muito trabalho ia ser perturbado e era preferível um médium consciente como é o caso da Eugênia seria preferível encaminhar pra Eugênia do que pra Celina caso Celina fosse uma médium moralmente desequilibrada que não tivesse valores morais que não fosse dedicada ao bem e a última ponderação de Aulos é o seguinte estamos vendo um fenômeno de uma entidade inferior ao médium e o médium controlando os excessos da entidade e de alguma forma limitando ali os excessos dela pela condição moral que a médium tem mas caso fosse o contrário caso fosse uma entidade superior ao médium de evolução maior que a médium uma entidade angélica uma entidade bondosa que se comunicasse por meio da médium aí o fenômeno seria diferente aí a médium seria uma médium de psicofonia totalmente passiva totalmente dada à entidade porque quem é mais evoluído moralmente consegue uma influência irresistível como diz Allan Kardec sobre aquele que é moralmente mais que está mais atrasado moralmente inferior então se fosse o anjo da guarda se fosse o bem feitor espiritual se comunicando por meio de Celina nós teríamos ali uma passividade absoluta não haveria nenhuma limitação para a entidade espiritual porque não precisa de limitação de limite e a entidade espiritual bondosa encontraria o campo propício para transmitir de maneira fiel de maneira límpida de maneira autêntica aquilo que necessita comunicar daí a preciosidade de um Chico Xavier de um Divaldo Franco de médiums desse quilate recebendo espíritos como Emmanuel André Luiz Joana de Ângeles e outras entidades espirituais então isso é algo muito bacana muito interessante que conclui o capítulo e aí André Luiz ainda faz uma observação dizendo que José Maria a entidade espiritual que eles já estavam observando a doutrinação via Raul Silva doutrinando de maneira sábia dedicada inteligente e José Maria estava já cedendo já não estava tão revoltado assim porque envolvido pela atmosfera espiritual da médium já estava ó já estava mais aberto para ser ajudado para ser socorrido e para mudar de vida e aí André Luiz observa lentamente a renovação de José Maria essa entidade grosseira que começava a aceitar a ajuda de uma prece alguém fazer uma oração por ele e o capítulo termina dizendo que o trabalho não estava concluído com José Maria mas que André Luiz viu o orientador contribuindo ali a retirar a entidade da médium e a colocar e a encaminhar a entidade nas mãos do orientador espiritual da médium que é Clementino que é o dirigente desencarnado da médium única para levá-lo a um local de socorro espiritual de assistência de terapia de tratamento de ajuda espiritual onde o tratamento dele continuará porque muitas vezes na médium única a gente dá uma ajuda um auxílio espiritual para que o mundo espiritual faça o resto não vai ser num diálogo com o espírito de 5, 10, 15 minutos no máximo com o espírito que a gente vai resolver às vezes um drama de séculos de muitos anos às vezes a gente dá uma ajuda ali para que mais tarde o mundo espiritual faça o resto então é mais ou menos isso que nós temos nesse capítulo é isso meus amigos espero que vocês tenham gostado esse é o capítulo 8 capítulo maravilhoso psicofonia sonambúlica capítulo 8 da obra magistral obra clássica obra histórica da literatura mediúnica espírita consagrada de autoria do espírito André Luiz em parceria com o médium Chico Xavier então espero que vocês tenham gostado e até a próxima se Deus quiser muita paz é isso que vocês tenham gostado